Abertura 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 Há esforço de pecar, o incêndio não há bem tempo, há esforço de pecar. Eu sou um barco aparelho para poder trabalhar, eu sou um barco aparelho para poder trabalhar. Todo mundo já acaba, todos devem ter amor. Todo mundo já acaba, todos devem ter amor. Tenha fé na noite de nós, o nosso pai de amor. Tchau. 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 Tchau.